Ampliar o acesso dos brasileiros a todos os níveis de ensino e garantir que a educação dê um salto de qualidade são objetivos do terceiro plano nacional para o setor. É desafiador por conta das grandes necessidades que a gente tem na área de educação no país. A gente já teve algumas iniciativas anteriores em que a gente não conseguiu lograr um resultado positivo. O analfabetismo persiste, né? Entre as metas do PNE estão garantir a pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos e o ensino fundamental com duração de 9 anos para a população na faixa etária de 6 a 14 anos, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir o analfabetismo funcional à metade, triplicar as matrículas em educação profissional técnica de nível médio, formar, em cursos de pós-graduação, 50% dos professores de educação básica. A meta que tem causado mais polêmica é a que garante educação para pessoas com deficiência, preferencialmente na escola regular, mantendo acesso às escolas especiais. Todos nós somos a favor de que esteja na escola comum. Porém, dizer que todo mundo vai para a escola comum, independente de necessidade, independente de idade, independente de qualquer coisa, está completamente equivocado. Hoje nós vivemos a luta para que crianças com deficiência e sem deficiência estejam nos mesmos espaços. A rede regular de ensino se qualificou e abriu a porta para todas as crianças. O plano também trata dos recursos para o setor. Os investimentos podem saltar de 5% para 10% do produto interno bruto. A luta dos movimentos sociais é para que o montante vá apenas para a educação pública. O país precisa ter um ordenamento claro, uma forma de pensar a educação e metas que sejam comuns e que definam esforços também para que cada ente federado faça sua parte na área de educação. Se este plano for cumprido, nós daremos um salto de qualidade no sistema educacional brasileiro, sem dúvida nenhuma. Com 10% do PIB dá para fazer muita coisa e o que nós esperamos é o cumprimento deste plano. Por isso estamos trabalhando na direção também da lei de responsabilidade educacional para garantir o cumprimento dessas metas.